Tá. Tá gravando. Pronto. Vou começar, tá bom? Tá. Olá a todos. É um prazer estar aqui hoje com essa pessoa incrível. Noelle, você poderia se apresentar para nós dizendo seu nome, idade e profissão? Certo. Me chamo Noelle Nathalie, tenho 27 anos e eu trabalho atualmente em uma galeria de arte. Tenho o termo Marcha ou Art Dealer. Trabalho em uma das maiores galerias de arte atualmente aqui em São Paulo, que é a Art Lab Gallery, localizada na Oscar Freire. Em que cidade você nasceu e onde você reside atualmente? Eu nasci em Santos, litoral de São Paulo, e atualmente eu moro em São Paulo, capital. E o que ficou para você da cultura santista? Não tem como desgarrar, né? Então eu trago comigo, sim, a minha origem, a Caissara, né? Então eu levo bastante de Santos em mim e no meu trabalho, na minha arte, está presente o tempo todo, né? A cultura santista. Você poderia contar essa história, começando, sobre como foi que nasceu o seu interesse por atuação, audiovisual e a arte no geral? Sim. O meu pai sempre me levou para assistir peças de teatro, cinema, ópera. E a gente frequentava muito a Paradiso, a locadora, sabe? Então eu sempre estava presente nesses meios e ficou intrínseco em mim esse amor pelo cinema, pelas artes no geral. E até hoje, né? Estou nesse caminho. Então eu lembro, tenho recordações nítidas do meu pai conversando com o dono da locadora e eu ficava vendo as capinhas, sabe? Dos DVDs e adorava vê-lo assim, ópice, estava em cada capinha diferente, em cada... Antigamente era VHS, né? Então eu ficava olhando, adorava. Hoje acho que nem tem mais locadora, difícil, né? Tudo mais prático hoje em dia. E você tem artistas na família? A minha mãe, ela é artista plástica e o meu pai tocava violino, mas seguia outra profissão, era detetive, não tinha nada a ver. Mas eu cresci nesse meio, indo para museu, vendo minha mãe pintar e foi uma inspiração para mim. Sua família te apoiou na escolha da sua profissão? Sim, e eu, na minha época adolescente, eu queria me rebelar contra isso. E eles falavam, não, ela vai ser atriz, vai fazer cinema, vai... E eu falava, não, não vou fazer engenharia. Eu tinha até raiva, sabe? Não queria seguir tanto assim, né? Questões também que... É difícil, né? Aqui no Brasil. Questão artística. Pouco incentivo do governo. Ou você é muito famoso. Ou você não tem uma... Uma base sólida, né? Para conseguir viver só de arte. Então, eu queria seguir outra profissão. E meus pais eram bem contrários a isso. Falavam, não, vai ser artista, vai fazer teatro, vai... Enfim, tive muito apoio da minha família no geral. Isso eu tive sorte. E não me arrependo. E além da sua família, existiram pessoas influentes também em sua vida que te inspiraram a escolher esse ramo, essa profissão? Com certeza. Com certeza, amigos, né? O meu círculo social. Antes de fazer faculdade, fiz amizade com pessoas que já estavam cursando cinema. Então, os papos, os assuntos eram muito interessantes, né? Então, os meus amigos, com certeza, me influenciaram muito também. E quais formações você possui em seu currículo? Eu fiz artes cênicas, né? Eu sou atriz formada em Santos. E eu vim para São Paulo para trabalhar nesse ramo, mas acabei indo para outro, né? E também eu entrei no grupo do Nupepa, que é o grupo de pesquisa e audiovisual da USP. Que tem parceria com a Faculdade de Portugal, a Faculdade Nova de Lisboa. Então, eu estou inserida nesse núcleo de pesquisas de audiovisual. E também dramaturgia, né? Tenho na formação dramaturgia com o Samir Yazbek. Inclusive, ano passado, eu estreei como dramaturga. E é isso. Como é a sua rotina na sua área de trabalho, Noely? Como é a sua rotina na sua área de trabalho, Noely? É uma correria, né? Mas dá tudo certo no final. Minha rotina, todos os dias, de segunda a segunda, eu estou nesse processo de vendas de obras de arte. A gente trabalha na galeria já com artistas renomados. Que estão no mercado há muitos anos, né? Dando oportunidade para crescerem nesse meio. E também escrevo, né? Não consigo me desligar também, né? Do audiovisual. Então, produzo roteiros de comédia, que é o segmento que eu mais gosto. E poemas, crônicas, né? Estou sempre escrevendo. E quando sobra tempo, né? Porque é bem corrido mesmo. E, Noely, como você concilia a sua vida profissional com a sua vida pessoal? Bem simples, Alain. Eu não tenho vida pessoal. Não tenho tempo para isso. Não consigo. É quase impossível mesmo. Eu foco só no trabalho. E eu sou bem orcaholic. Então, se eu estou conversando com alguém, já é sobre trabalho. Entendeu? Eu só foco nisso, a minha vida. E eu sei que atualmente você tem três ocupações, que é atriz, cineasta e a galeria de arte. Tem algum outro interesse ou hobby? Gosto de fotografia, né? De fotografar. Mas, tirando isso, acho que tem que dar conta dos três. Já é bastante, né? E, por enquanto, só isso. Você já foi vítima de sexismo na sua área profissional? Já. Em específico no cinema, né? No meio do que eu trabalho, sexismo mesmo só no ramo do cinema. E quais são os projetos dos quais você mais se orgulha de ter feito, Noely? Ano passado, né? Foi um ano muito produtivo. Mesmo a gente estando em pandemia mundial, um caos global. Foi um dos anos mais produtivos da minha vida. Eu escrevi uma peça de teatro. Estreiei como dramaturga. Com a peça Os Cavalos de Prezewalski. Sobre a Revolução Francesa. É uma peça feminista, antifascista. E, enfim, foi um grande orgulho para mim, né? Estar assinando uma direção, um roteiro. E também eu embarquei no audiovisual como na direção de um documentário sobre os entregadores de Dublin. Os riders, né? Que chamam. Lá na Irlanda. Então, eu assinei junto com a Ana Hartman a direção. E foi um documentário muito profundo. Muito bacana. De muita inserção, né? E foi bem legal, assim, ter feito esse trabalho com um grupo maravilhoso. Junto com o Breno, o Demarche. E um elenco maravilhoso. E acho que foi isso, Alan. Assim, foi bem interessante. E qual teria sido o melhor momento da sua carreira profissional envolvendo elogios de fãs, críticos e colegas de profissão? Nossa, é bem complexa essa pergunta. Mas acho que foi isso mesmo. O documentário do ano passado rendeu muitos elogios. Inclusive, a gente fez um artigo para a revista Giz, da USP. Rendeu esse artigo. Teve o Doutor Hipóteses também, né? Um filme do Vicentini Gomes. Imagina, Alan. No meio da pandemia, a gente conseguiu gravar um longa-metragem que ainda foi para quatro festivais, né? E internacional ainda, de Madrid. Ganhou vários prêmios. E eu estive na produção desse longa-metragem, né? Então, incrível. Vicentini Gomes é um ator esplêndido, diretor, né? Um escritor maravilhoso. Tenho muito orgulho de ter feito esse trabalho com ele. E nós recebemos muitas críticas positivas, elogios, né? E foi um trabalho de guerrilha, quase. Porque estava no meio da pandemia. Nós de máscara, gravando, seguindo as recomendações da OMS, né? Mas deu tudo certo. Noelle, você interpretou dezenas de personagens em sua carreira. Qual foi a sua favorita? Maria Madalena, com certeza. Assim, eu não tenho nenhuma religião, não sou católica, né? Tenho a minha fé, tenho os meus sentimentos, né? Mas Maria Madalena, com certeza, foi a personagem mais forte que eu já interpretei. Ao lado da Alcione Mazeu. E foi um momento, assim, que eu realmente senti, sabe? Uma presença maior, uma energia maior. Não sei te explicar o que seria. Mas foi um personagem bem marcante na minha carreira. E eu fiz vários anos seguidos, né? Acho que foram três anos que nós fizemos em Minas Gerais. E interpretar esse papel ao lado de uma atriz tão maravilhosa como a Alcione Mazeu. Foi uma grande honra pra mim. E teve alguma personagem na sua carreira que você achou que foi mais complexa de interpretar, comparado com outras? Complexo de pensar. Eu acho que a Nhanha, a personagem do Plínio Marcos, Homens de Papel, é uma moradora de rua, né? Pra quem não conhece o texto. Ela sofre muito na peça, abusos da sociedade. Então, eu tive que fazer uma imersão nesse mundo. Então, foi uma preparação física, psicológica bem complexa. Conseguir interpretar uma moradora de rua e com aquele sentimento, com aquela dor que carrega. E foi um resultado bem bacana, assim, de ver o grupo todo, né? Foi na EAC de Santos. E, assim, foi bem marcante e complexo pra mim conseguir retratar, né? Essa parte tão esquecida da sociedade, com tantos problemas. E mexeu muito comigo, assim, sabe? De conseguir ter um outro olhar. Pros moradores de rua e compreender muita coisa da sociedade. Foi bem complexo. E tem alguma personagem real ou fictícia que você gostaria de interpretar um dia? Eu acho que meu sonho seria interpretar Cleópata ou qualquer personagem histórica. Que tenha já um embasamento, um estudo, que eu possa fazer uma pesquisa bem profunda. Que nem quando eu fiz Maria Madalena, tive que ler José Saramago, né? O Evangelho segundo Jesus Cristo. Li a Bíblia também, li... É muito... A gente pensa que o trabalho do artista, do ator, é super simples, né? É muito fácil chegar, interpretar. Mas não é isso. É muito complexo, é muito estudo. E personagens históricos carregam ainda mais, né? Um embasamento que você pode se aprofundar, né? Em questões que realmente existiram na sociedade, que é o caso da Cleópata, por exemplo, né? Então, acho que personagens históricos, assim, eu realmente tenho um apreço. Você prefere atuar no teatro ou no audiovisual? Nos dois. São sentimentos, assim, muito diferentes, experiências diferentes, né? E ambos são maravilhosos. O teatro tem a magia da presença, né? Por isso que eu não gosto de teatro online. Não consigo me adaptar, sabe? Tentei assistir várias peças, mas eu acho que a magia do teatro está no estado presente. E não repete, não existe uma repetição, porque cada apresentação é única, né? Porque vai modificar de acordo com a plateia, o que cada um vai estar sentindo naquele momento. Até o tempo, sabe? Se está chovendo, se está sol, isso vai, de uma forma, modificar a peça, né? No geral. Então, é muito mágico isso. Algo que o audiovisual não permite, né? Essa presença. Mas, por outro lado, é mais de fácil acesso, né? Uma pessoa do outro lado do mundo vai conseguir estar te assistindo e você passar aquela emoção pela câmera, né? Então, abrange muito mais. Você consegue ter mais acesso, trazer aquilo para outras realidades, né? Que não vão poder ir para um teatro e também poucas pessoas frequentam teatro, né? Ainda mais no Brasil. É um público muito mais reduzido do que no cinema, por exemplo. Então, são duas realidades bem diferentes e eu amo as duas. E você tem algum projeto futuro que poderia revelar para nós nesse momento? Vários, vários projetos, Alan. Mas, para dar certo, eu acho que vou ficar em silêncio. Eu posso falar de algo, né? Que é os Cavalos de Prezelalski, que eu estou já no processo de montagem para um longa-metragem, né? A gente está correndo atrás disso, já estamos em processos de gravação e provavelmente para o ano que vem já terão, né? As primeiras gravações. Mas, assim, do resto, vou manter silêncio ainda. Ok. Bom, esperaremos ansiosos, então. Em que momento você ouviu falar da pandemia, do Covid-19, pela primeira vez, não era? Eu estava em Santos, prestes a me mudar para São Paulo, né? Que eu consegui passar em um casting para fazer uma série. Então, estava super animada. E aí, fui pega de surpresa. E eu achei que era algo tão, assim, remoto, que não ia nem chegar no Brasil. Você vai ficar na Ásia, não vai vir para cá. Eu estava esperançosa que fosse algo bem ampassant, sabe? Então, no início, você não acreditou que a pandemia poderia se tornar algo tão sério nessa escala? Você talvez tenha se estimado, como tantas pessoas fizeram nos primeiros dias? Sim, eu achei que fosse algo passageiro, realmente, bem ampassant, que não ia ficar como... Ainda estamos, né? Ainda estamos passando. Agora tem a Delta, né? Uma nova variante. Então, tudo muito incerto, né? Como a pandemia afetou o seu trabalho? Então, Alan, me reinventei, né? Eu, de atriz, fui para a direção, para a escritora, para... Escrever eu sempre escrevi, mas não profissionalmente, né? Não realmente ali nativa e inserida nesse mercado. Então, de atriz, que era o que eu realmente tinha foco, eu fui para outras áreas, me reinventando, e deu muito certo. E até hoje, né? Está fluindo aqui em São Paulo, e dei sorte de conhecer pessoas maravilhosas, como o Samir, como o Vicentini Gomes, e tantas outras pessoas, né? Então, acho que uma coisa vai levando à outra, né? Eduardo Mônaco também, Juliana Mônaco. Eu poderia ficar até amanhã falando de tantas pessoas incríveis que estão no meu caminho. e é uma sorte, né? Noelle, você travou um pouco. Pode repetir a partir do momento que você fala no seu caminho? Você consegue fazer a pergunta de novo? Ok, eu vou fazer a pergunta de novo. Acho que é melhor. Noelle, como a pandemia afetou o seu trabalho? Então, Alan, na verdade, eu me reinventei, né? De atriz, que era o meu foco principal, eu acabei indo para outras áreas e me reinventando como diretora, né? De cinema, dirigindo, escrevendo. Escrever, eu sempre escrevi, mas não profissionalmente, né? Não inserida no mercado, nessa área, e tive que me reinventar, né? E eu dei sorte de conhecer pessoas maravilhosas como o Vicentini Gomes, como o Samir Yasbeck, né? Como a Patrícia Vilela, Eduardo Mônaco, Juliana Mônaco. Eu poderia ficar até amanhã falando nomes de pessoas incríveis que ainda estão no meu caminho, né? E foi puramente sorte que São Paulo me trouxe pessoas muito maravilhosas, né? Que puderam abrir as portas para mim. Noelle, a pandemia afetou a maneira como eram gravadas peças teatrais e obras audiovisuais. Por exemplo, não é mais possível, pelo menos é recomendado que se grave mais cenas com grandes multidões, que tentem evitar ao máximo cenas de beijo ou de relações íntimas entre os atores, que os atores tenham, obviamente, distanciamento social uns com os outros, quando for possível. Até onde eu lembro, você chegou a gravar algumas obras audiovisuais durante a pandemia, não? Sim, sim. Você conseguiu se... Perdão, pode falar. Eu fiquei na produção, né? De atriz, na pandemia, eu tive que me reinventar para a produção de cinema, a direção, né? Então, eu não cheguei a atuar na pandemia. Mas como produção mesmo, você chegou a ver essas gravações acontecendo? Sim, sim. E o que você achou? Você acha que os atores estão conseguindo fazer um bom trabalho em trabalhar com esses novos desafios? Então, é porque o filme que eu fiz parte, que foi Doutor Hipóteses, do Vicentini Gomes, era apenas ele em cena com mais de 50 bonecos, né? Então, foi tudo muito planejado por conta da pandemia, né? Houve um planejamento por parte dele de só ele estar atuando, né? E não envolver outros atores. Então, foi tudo feito de uma forma muito segura, né? A gente com distanciamento, com máscara. Então, não houve esse contato entre dois atores, entende? Entendi. Noelle, você frequentava cinemas antes da pandemia? Sim, sim, com certeza. E você passou a assistir mais filmes e séries por streaming desde que a pandemia começou? É, não é a mesma coisa, né? Nada vai se comparar a você entrar numa sala, tudo escuro, aquela magia do cinema. Eu adorava o Posto 4, em Santos, né? Você deve conhecer. Que sempre passa filme de arte, filmes mais diferenciados. É bem bacana. E eu assisti mais séries, óbvio, né? Na pandemia, pelo computador, em casa. E descobri muita coisa boa. Muitas séries bacanas. Foi bem produtivo, assim, em relação a esse conteúdo, né? Que foi gerado por conta da pandemia, de você ter acesso a séries, a filmes, de uma forma mais tranquila, né? Tem muita plataforma hoje em dia, stream bacana. Você já tomou a vacina, Noelle? Ainda não. Tô chegando, né? A geração cringe tá chegando, então eu tô quase lá, Alan. Que bom. Você planeja voltar a frequentar cinemas após tomar a vacina? E, é claro, após a pandemia, estiver bem melhor controlada? Eu não vejo a hora. Tô contando os dias pra entrar numa sala de cinema novamente. Falamos bastante sobre a Noelle Nathalie, atriz, cineasta e artista, mas agora também podemos falar brevemente sobre a Noelle ser humano. Pode nos contar algo mais sobre você? Alguma coisa que você gostaria de compartilhar com seus fãs e com o mundo? Em resumo, Noelle por Noelle. Tem uma frase da Merlin Monroy que eu sempre tive muito comigo, sabe, Alan? Que é... Eu sei que eu sempre pertenci... Palavras dela, né? Eu sei que eu sempre pertenci aos palcos e à arte porque eu nunca pertenci a nada nem a ninguém. Então, eu acho que é um pouco por aí. A Noelle por Noelle, sabe? Eu sempre foquei muito na minha carreira, nos meus ideais, nos meus sonhos e ainda não consegui alcançar nem 50% do que eu quero, do que eu me propus, né? Quando mais nova. Mas é basicamente isso. O meu foco de vida está na arte e é isso. Para encerrar, agora que uma parte considerável do povo brasileiro está começando a ser vacinado, infelizmente não na velocidade ideal que deveria ter sido, mas ao menos estão sendo vacinados e isso é melhor do que nada. O que é que você espera do futuro para você, para a sua área de profissão e para a humanidade no geral? Olha, Alan, eu acho que a sociedade tomou muito mais consciência do valor, da importância que a arte tem na vida de todo ser humano, que sem ela ia ficar insuportável viver ainda mais uma pandemia trancada em casa, não é mesmo? Então, acho que isso trouxe bastante para o artista essa força maior, essa motivação de produzir para a vida ficar mais tranquila, para a gente conseguir viver. Sem a arte não bastaria a vida. Então, acho que é isso que eu espero, um reconhecimento maior pelos artistas no geral, em todos os âmbitos, tanto do audiovisual quanto das artes plásticas, um reconhecimento maior da importância da arte na vida de qualquer ser humano. Acho que é isso. Senhoras e senhores, essa foi Noelle e Natália. Noelle, muito obrigado por ter cedido seu precioso tempo para essa conversa e muito obrigado pela enorme contribuição que você está dando diariamente para a cultura brasileira. Eu desejo que o resto em 2021 e muito mais além disso seja muito bom para você. Obrigada, Alô. Eu que te agradeço, te admiro muito, te sigo nas redes sociais, vejo o que você escreve, as críticas que você faz de cinema e é uma honra estar aqui com você fazendo essa entrevista. Muito obrigada, Alô. Eu que agradeço. Eu vou desligar aqui a gravação.